Da glória ao que está sentado ao sublime trono Engrandecemos o seu nome Santo, Santo, Santo É o Senhor nosso Deus para todos sempre E todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é Santo Santo Ele é o único que é digno de abrir Um livro Redesatar Os sete selos É o leão da tribo de Judá Raiz de Davi Rosa de Saron Ele é digno Só Ele é digno Contraste com seu sangue povos de todas as nações Ele está sentado sobre o trono de Deus A Ele a glória, o domínio e poder Ele é Santo Majestoso e tremendo O louvor é pra Ele O louvor é pra Ele É tremendo o nome dEle É Deus Jeová Compraste com teu sangue povos de todas as nações Ele está sentado sobre o trono de Deus A Ele a glória e a glória e o domínio e poder Ele é Santo Majestoso Majestoso e tremendo Majestoso e tremendo Justo e fiel Deus conosco, Santo Emmanuel Os seus olhos são como chama de fogo Santo, Santo O ungido é dEle Santo, Santo A glória é pra Ele Santo, Santo Adoração a Ele A igreja é noiva dEle Santo, Santo O louvor é pra Ele Santo, Santo É tremendo o nome dEle É Deus Jeová Santo, Santo O ungido é dEle Santo, Santo A glória é pra Ele Santo, Santo Adoração a Ele A igreja é noiva dEle Santo, Santo O louvor é pra Ele Santo, Santo É tremendo o nome dEle É Deus Jeová Santo É Deus Jeová É Deus Jeová É Deus Jeová Santo É Deus Jeová Legenda Adriana Zanotto